Ei, você, vem comigo? Já estou aqui. Você me vira a cabeça Me tira do sério Deixai os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar Por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pro teu braço Você não me quer de verdade No fundo eu sou Sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em seus laços É só você chamar Que eu vou Tenho que me prender Tenho que me prender Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por um segundo de amor Dar segundo de amor Por um segundo de amor Liberta dessa paixão, por quê? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem, tem que seduzir, tem Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem, tem que seduzir, tem Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem, 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 tem Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre a seu dispor Por um segundo de amor E agradeço a todos que passam por mim E desculpe a seu dispor E desculpe a sua história E desculpe a sua tentativa E desculpe a sua primeira